Fala família, JTECFONE, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso A câmera do seu celular no aplicativo Doubleplay Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessas configurações Para você estar ativando no seu celular Bom, o que você vai estar fazendo aqui no seu dispositivo? Vai vir até as configurações Logo após isso você vem até em app Dentro de app você aperta em ver todos os aplicativos Logo em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Doubleplay Após isso você vai selecionar o mesmo Em seguida vai ter aqui permissões E dentro de permissões o que está acontecendo para a câmera não estar funcionando? Simplesmente porque ela não está permitida o uso aqui nesse aplicativo Então você seleciona a opção de câmera Após isso você vai estar colocando e permitir durante o uso do AP E a partir desse momento já foi ativado o uso da câmera aqui nesse dispositivo Então é uma configuração muito simples que você está fazendo Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se não for esquecido ainda se inscreve aí no canal E até a próxima família JTECFONE